O padre Fábio de Mello comoveu muita gente nas redes sociais ao falar da morte do neto do ex-presidente Lula e mandou até indireta para bolsonaristas. Fala galera, nada vai muito bem na vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em abril do ano passado e recentemente ele perdeu seu irmão conhecido como Vavá e agora seu neto Arthur de apenas 7 anos. Ontem foi um dia muito movimentado entre líderes políticos e várias celebridades que comentaram sobre o caso, ainda que muitos demonstrassem compaixão e empatia, foram vários os casos de ataques virtuais, deboches, críticas, inclusive de personalidades como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que chegou a dizer que Lula estava usando a situação para pousar de coitado. Em meio a esse oásis e falta de discernimento, o padre Fábio de Mello, uma das personalidades mais ativas e amadas das redes sociais, comentou, abre aspas, que nossas diferenças políticas não nos privem das solidariedades que nos tornam humanos. Uma criança está morta, nada pode ser mais doloroso ao coração de uma família. Ele também citou uma história que aconteceu na sua infância, quando ele disse que durante sua infância em Terrabua, no Paraná, uma cena comoveu. Após a morte do filho do prefeito, seu oposicionista de anos, que disputava acirramente os cargos públicos da cidade, entrou na casa do adversário, o encontrou, encontrou o prefeito e ao lado do filho morto, o opositor então chorou junto com o prefeito. Eles deram um longo abraço. Muita gente se comoveu com essa postagem do Fábio de Mello e Fábio de Mello disse que marcou a vida dele até hoje. As políticas, as diferenças, em certos momentos, não combinam. Essa não é uma hora para ter diferença. Bloco Social.